O ato simbólico de entrega dos lenços foi realizado durante um delicioso café da manhã na sede da entidade. Alegria, descontração e solidariedade marcaram o ato de entrega dos 150 lenços à Associação Feminina de Combate ao Câncer de Matão. As peças foram doadas pela população durante a campanha do lenço solidário que foi desenvolvida pela Águas de Matão em parceria com a Associação durante todo o Outubro Rosa. Durante o evento, voluntárias e mulheres em tratamento puderam contar com a presença de uma especialista na arte de usar com maestria os lenços de cabeça. E mais do que fazer a doação de lenços, é importante saber como usá-los. Tem mulheres que necessitam desse lenço, mas ainda não sabem como usar de forma correta. Então estou aqui com a Ana Carolina, que é a cabeleireira, que é uma das voluntárias dessa campanha. Ana, você vai ensinar aí como que a mulher pode aumentar ainda mais a sua autoestima, usando de forma correta o lenço, né? Sim, é muito fácil, tem várias maneiras de usar. Uma maneira é esta. São os nós, né? São os nós. Tem vários jeitos. É que homem fala rande, não fala nona. Deu uma volta, desceu. Essa é a forma mais usual. Fácil. E está pronto. Mas dá para inovar também, se quiser fazer outros arranjos, outros nós, né? Sim, dá, sim. E é mais fácil de fazer e você fica linda. Legal, né? O que você achou de participar da campanha? Ah, para mim é muito gratificante, né? De poder ajudar de alguma forma a trazer alegria para essas pessoas. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Para falar com a Patrícia. A Patrícia é mais uma campanha e eu quero crer que essa campanha foi diferente das demais, né? Realizada pela Águas de Matão, né? Sim, ela é inovadora, né? Vem aí porque a gente sempre bate na tecla da alimentação. E aqui veio para levantar a autoestima que você vai continuar bela, né? Que o lenço só vem acrescentar na sua beleza. Alimenta o corpo, alimento e o lenço alimenta a alma. Calma, porque o cabelo não deixa de ser a moldura do rosto. Então, né, nós estamos aí encapando esse rosto com a nova moldura. Obrigada, Águas de Matão, a vocês pelo apoio de sempre. E isso é muito importante para a autoestima da mulher. Previnam-se e a prevenção ainda é o melhor remédio. O supervisor de projetos socioambientais da Águas de Matão, Paulo Guerreiro, e a presidente da associação fizeram um balanço positivo da campanha. E depois de um mês de campanha, hoje foi entregue aqui simbolicamente todos os lenços que foram arrecadados pela Águas de Matão nessa campanha do Outubro Rosa. Estou aqui com o Paulo Guerreiro, que é o gerente de projetos socioambientais da Águas de Matão. Paulo, uma campanha vitoriosa novamente, né? Isso, né? Mais uma campanha da Águas de Matão. Queremos agradecer à comunidade por ter levado os lenços até os pontos de coleta, ao pessoal também da empresa, né, que colaborou com a gente aí, né? E fazendo hoje essa entrega de quase 150 lenços para o pessoal da Associação de Combate ao Câncer. Gratificante participar de uma campanha como essa, né? E a empresa se engajando nas questões sociais da cidade, né? Nossa, é muito gratificante, né? A alegria do pessoal aqui recebendo, o pessoal da Associação do Câncer que está sempre, né, precisando de doações, né, de âmbitos alimentícios, também, né, desse tipo de ação que vai levar um pouquinho de alegria para as mulheres que estão passando pelo tratamento, né, que é bastante invasivo e para a gente também estar, como você disse, dentro da comunidade cada vez mais. E não só no outubro, né, agora temos o novembro azul também, mas todos os meses do ano é importante a gente lembrar, né, de fazer os exames que são necessários para o diagnóstico precoce. Agora com a presidente da Associação Feminina Paulista de Combate ao Câncer aqui de Matão, que é a Gilda Bellini. Gilda, mais uma campanha cheia de êxito, né? E essa foi uma campanha diferente das demais, né? Diferente e com sucesso, né? Graças a Deus o povo de Matão é muito colaborador, né? Eles dão assistência quando a gente precisa e essa foi uma campanha diferente. Não foi nem alimento, nem o leite que a gente está sempre correndo atrás. Foi a campanha dos lenços, né? Que acho que aumenta a autoestima das mulheres, né? Elas ficam mais bonitas e ela está fazendo, inclusive... Nesse momento agora, ensinando como faz, né? Então elas estão fazendo para usar o lenço, né? Então a gente agradece muito a colaboração da Águas de Matão e vamos dar um aviso para os homens, né? No Novembro Azul, que prevenir é um ato de amor, né? Então que eles procurem fazer esse tipo de prevenção. Obrigado.